Essa declaração ele deu para o B... Notícias, né? B News. B News. Rui Costa afirma que o tráfego, o tráfego de drogas, emprega milhares de jovens. Só não enxerga quem não quer. O Brasil precisa discutir. Um governador que diz isso, é piada, isso é piada. O tráfego que mata. Mães choram nesse momento, perderam o filho hoje de manhã. Como é que um governador... Mas tinha que ser de onde? Do PT. É não. Rui Costa tem vergonha nessa cara, rapaz. De um governador, tu dizia isso para o teu povo, para os teus policiais. Tenha vergonha, Rui Costa. Tenha vergonha. Eu não sei como é que o povo... Elege você... Bota você num cargo tão importante como um governador. Que coisa feia, Rui Costa. Mas não é possível que o povo vai engolir de novo, né? Palavras do governador. Ele está tratando o tráfego de drogas como empresas. Isso é um covarde, rapaz. Se eu pedir agora contato das pessoas, se eu pedir para as pessoas da Bahia que perderam algum parente pelo tráfico, esse problema vai ter que ter três horas de duração. Se tiver mais informações, vai me dando, viu? Se tiver mais... Por favor, vai me mandando informações. Se tiver outro site, outro portal, para a gente... Não sei o que eu estou dizendo, não. Uai, seu app de vídeos curtos.